Sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo Se depois você me abandonar, eu não mereço Olha aqui dentro dos meus olhos, diz pra mim que sem você não sou tudo Me faz de novo acreditar que você ainda é o meu mundo Será que agora é pra valer? Ainda estou confuso Já me decepcionei uma vez, só eu sei o que passei Será que devo acreditar nesse amor e me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela voltar pra mim, o que passou passou Ela não voltou por acaso, ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho